Música Olá, boa tarde. Bem, vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar brevemente. Provavelmente todo mundo já viu o tema. Um tema assim, bem bonito, eu achei o título. Como a indústria utiliza a inteligência competitiva do e-commerce na otimização das estratégias de trade marketing? Bem, a priori, existem algumas limitações quando a gente fala entre esses três fatores. Um seria a interação da indústria com o varejo e o trade marketing. Por quê? Estou falando um pouco do mundo online. Se a gente for reparar, a indústria, ela advém naturalmente... Desculpa, o trade marketing, ele advém naturalmente no mercado tradicional. E eu vou... Primeiro eu vou dar um... fazer um pequeno briefing do meu perfil, até para vocês entenderem um pouco a trajetória e o trabalho que a gente está desenvolvendo hoje. Eu tenho uma relação com a indústria de tecnologia desde que eu comecei a trabalhar, já tenho uns 13, 14 anos. E, assim, o meu background sempre foi comercial. Então, eu atuei bastante antes dos grandes e-commerces existirem. Eu atuava com o varejo tradicional e a gente tinha uma equipe muito grande de trade marketing, tanto na parte de distribuição quanto na parte de varejo. B2B, B2C. E eles já tinham abordagens um pouco diferentes. Depois que foi esse advento do e-commerce, a popularização, na verdade, eu diria, é que isso começou a mudar um pouco. Hoje, grandes indústrias como a Lenovo, por exemplo, têm grandes parceiros que têm uma relevância muito grande dentro do nosso canal de comercialização, principalmente falando da linha de consumidor, de consumo. Então, assim, a experiência no mercado online e os conhecimentos técnicos. Eu até vim com dois amigos. Um é a pessoa responsável pelo e-commerce direto da Lenovo, que é o Cristiano. E o outro é o Felipe, que é um cara que programa em 17, 18 linguagens e um cara que dá um suporte técnico muito grande para nós quando a gente tem algumas dúvidas, principalmente na lógica de funcionamento das plataformas. Então, assim, antes disso, eu comecei, na verdade, por uma casa. Eu tive uma oportunidade profissional de trabalhar lá na matriz da ASUS, empresa também da indústria de TI, lá em Taiwan. E lá nós tivemos alguns projetos de integração de ERP, BI's, e alguns conceitos que eu vou comentar no final foi um conceito muito importante. A indústria, ela queria entrar em um segmento novo de produtos, no caso foi smartphone. Não havia sido a primeira vez que a ASUS tentou entrar na indústria de smartphones. Mas, dessa vez, foi um modelo um pouco diferente. Foi um modelo pautado na alta eficiência. É um conceito deles que privilegia muito o canal online. Além disso, eu tive a experiência também com algumas startups no decorrer do tempo. Acabei abrindo com um irmão meu, ele mora em Nova Iorque, vislumbrou uma ideia e falou, meu, vamos implementar isso no Brasil, que pode dar certo. E, graças a Deus, um já está muito bem. E a outra startup também está começando a alavancar. Uma startup que eu tenho... A gente fez todo o projeto de lançamento dela a partir de mídias digitais. Então, assim, alguns conceitos de trade marketing. Apesar de ser bastante diferente quando você fala de uma indústria consolidada, com um conceito de marca já difundido, para um novo negócio. Mas, assim, algumas coisas a gente consegue aproveitar, até mesmo porque esse mundo online, ele é muito exato. Muito mais dados do que opiniões, em alguns sentidos. E, enfim, culminou tudo isso no trade marketing da Lenovo. Na época, o gestor queria, ele falou, nossa, olha, o e-commerce aumentou muito a relevância dentro do nosso negócio. A gente foi um negócio muito pautado no grande varejo, pautado no CES, pautado no... Enfim, nos supermercados, hipermercados. Mas, até mesmo esses caras hoje possuem grandes e-commerces. Não apenas grandes e-commerces, mas os maiores e-commerces. Então, a gente precisa entender como isso funciona, a gente tem uma excelente equipe, mas a gente precisa de um cara especialista nisso. Falei, olha, eu acho que eu não sou o cara mais experiente nesse universo. Por aí, sempre fui muito curioso, tanto desde a parte técnica até a parte, efetivamente, comercial, que importa muito. Esse tipo de trabalho tem uma dinâmica muito forte face-to-face com o cliente. Então, a gente tem que estar lá, muitas vezes, até dissociado da equipe comercial, para estar podendo discutir os investimentos, o portfólio de produtos, o forecast que vai vir. E o cara vai indagar a gente e a gente tem que estar lá para poder responder qual é a estratégia para colocar esses produtos para fora. A gente tem os volumes que são negociados, a gente faz o famoso selim, é muito importante, mas depois a gente precisa assegurar que isso, de fato, chegue da melhor maneira possível tanto para o varejista quanto para a indústria, para o consumidor. Então, assim, o foco do trabalho lá hoje é exatamente esse. Entender os principais clientes da empresa, saber o que faz sentido para cada um, se há ou não diferenças, e principalmente fazer as escolhas certas, porque o investimento não é infinito. Então, basicamente, o que eu posso dizer de resultado, o meu antecessor, que no caso também foi o Cristiano Mineiro, ele é um cara que ocupava essa cadeira, já tinha trabalhado comigo antes, e eu ficava numa cadeira oposta, na verdade, foi quando eu comecei a aprender alguma coisa com o Márcio, que está aqui também, e ele acabou me chamando e falando olha, cara, acho que você tem condição, vamos tocar isso daqui em conjunto. E, enfim, hoje a gente tem uma parcela significativa do e-commerce na empresa, e tratando do setor de consumo, diria que a gente figura ali entre o primeiro e o segundo lugar, brigando sempre, para falar de uma coisa que significava 15% a 20%, então, assim, houve, de fato, uma resposta de trabalho bem consistente. Eu peguei esse material aqui, na verdade, pedi autorização do Google, eles apresentaram para nós, certa vez, a apresentação de um projeto deles, e eu achei bem interessante, eu pedi para eles para poder utilizar, mas eu vou passar um pouco rápido. Se alguém quiser comentar alguma informação daqui, é só pedir, pode interromper, mas é mais para poder fundamentar, e eu acredito que isso pode já ter sido debatido. Então, assim, são cinco pilares que eles falam, tratando-se muito de trade, isso foi um projeto deles de sucesso até, que foi voltado para a área de trade, para a área de conversão, quando a gente fala de trade, a gente fala muito em sell-out, venda, e, assim, o primeiro ponto seria a questão do tamanho do e-commerce. Ele vai dobrar a participação no varejo. Então, assim, a participação relativa dele ainda não é maior, claro, dentro do varejo como um todo. Porém, ele está em crescimento, em franco crescimento há muito tempo, isso é algo que todos nós aqui que somos da área de e-commerce sabemos, mas a gente precisa, então, ficar atento, e principalmente também a indústria, que é uma indústria de tecnologia, então, as pessoas tendem muito a associar a indústria com um ticket médio relativamente alto, e precisa-se muito de informação e trabalho antes da compra. Mas, tendo em vista, então, esse crescimento, tem ali uma projeção para 2021, de um crescimento absurdo, praticamente quase duplicando, então, quais são os fatores que vão ajudar nessa aceleração? Fatores importantes, fatores que eu vejo da seguinte maneira, eu preciso estar atento a eles, porque quando eu estou cuidando do meu cliente, quando eu estou posicionando o meu produto na prateleira, será que eu estou de acordo com essas tendências? Então, assim, nós teremos novos e-shoppers, então, puxado por uma maior confiança do consumidor. Ainda existe muito. Tem algumas outras pesquisas que, por um acaso, ela não está aqui, a gente tinha uma limitação de slice, não ia ficar muito extenso, mas, assim, um dos principais fatores para a compra na internet ainda é a questão da segurança. As pessoas ainda têm muito receio. Quando a gente fala de compradores já veteranos, pessoas que entendem, pessoas que trabalham no meio de tecnologia, têm conhecimento técnico, a gente não pode fazer uma inferência para o resto da população de que eles têm o mesmo comportamento e noção. Mas não, ainda os meios de pagamento, o receio de fraude, ainda é algo muito grande, mas isso, óbvio, por ser uma tendência, não tem volta, isso tende a mudar. A volta de algumas categorias, principalmente os smartphones. Eu vim de um mercado que era de smartphone para um mercado que era um mercado de notebook. Apesar da Lenovo ser a dona da Motorola. Mas é um mercado completamente diferente em níveis de maturidade. O mercado de notebooks passou por um período de queda mesmo, durante um bom tempo. Começou a se estabilizar esse ano. Então, assim, mas, por um outro lado, é um mercado muito maduro. E é um mercado que já comprovou-se que não vai morrer, como algumas pessoas preconizaram, as pessoas importantes preconizaram antes. Mas ele está aí, ele ainda é uma necessidade, é um dispositivo que está se reinventando, no 2 e 1, enfim, outros tipos de produto, conversíveis. Houve o tablet, que foi meio que um meio termo que explodiu, e depois, agora também está em queda. Então, assim, ele teve um período de clímax muito menor do que o notebook, por exemplo, e os smartphones estão tendo. E, passando, a gente tem também os consumidores mais maduros, que é, na verdade, complementando um pouco também o que eu tinha dito antes. Isso vai virando uma questão normal. A ascensão dos marketplaces, isso, inclusive, eu já vi nos próprios eventos do E-Commerce Brasil, isso é uma pauta que está extremamente em alta, extremamente em discursão. Então, assim, para os varejistas, principalmente, eles se esforçam muito. Eu trabalho em conjunto, quando a gente fala de trade marketing, eu trabalho muito em conjunto com o departamento do mineiro, porque, assim, a gente complementa muito o portfólio, a gente não pode deixar o produto fora da prateleira. Então, independente disso estar sendo vendido via canal direto, varejista, mas via, por exemplo, marketplace Lenovo, o cliente vai entrar lá na Americanas e vai querer achar o notebook e o buy box que vai estar lá para ele, o que importa é se tem um conteúdo satisfatório, se tem um preço competitivo e os outros fatores subjetivos de marca, ou até mesmo alguma coisa relacionada a algum outro tipo de influência. São muitas, hoje em dia. Enfim, tudo isso vai trazer mais consumidores ativos. Isso vai lubrificando e vai aumentando a relevância do canal. O segundo ponto seria a questão da mudança do comportamento. Então, isso é algo bem legal. Eu já vi diversas pesquisas, inclusive no próprio Google já apresentaram de alguma maneira diferente. E isso é que é interessante. Por exemplo, hoje a gente está sempre online. Não tem jeito. A gente está sempre conectado, a gente tem a questão das mídias sociais. E falando de dispositivos, a gente tem ali, ele classificou, na verdade, o consumidor em três tipos. tem os browsers, que pesquisam muito, eles pesquisam online, mas ainda não compram regularmente online, e isso acontece demais. Então, assim, o cara que compra na loja física, muitas vezes, ele pesquisa online. Então, assim, ele é influenciado antes pelo conteúdo que você tem online. Então, um dos cuidados que nós temos no departamento é o seguinte, eu preciso que o meu conteúdo esteja atualizado, preciso que o meu conteúdo seja bom e que ele seja acessível. Porque, ainda que a pessoa não converta no site, ela pode sofrer uma influência muito grande. Eu até falei, estava brincando com o nosso diretor, eu falei, meu, eu fui comprar uma moto e, assim, geralmente, eu sou apaixonado, eu ia encher o saco do vendedor, ficar subindo nela e tal, e não comprava nada. Mas, hoje, eu entro no site, vejo uns 15 vídeos e fico vendo as especificações, mudo as cores, depois de três meses eu comprei. Mas, assim, esse é um processo que eu gosto muito. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Então, ter esse acesso ao produto, aos detalhes, agora você tem vídeos em 3D, enfim, você tem testes de performance, especialistas, então, isso é muito importante para nós. Então, a gente está sempre povoando de conteúdo principalmente quando as áreas são permitidas pelos varejistas. Os buyers que compram regularmente e os sideliners não compram nem pesquisam online. Aí a gente vê que vai ter um crescimento substancial, um crescimento muito grande e, principalmente, os compradores devem crescer. Então, assim, você vai transformando cada vez mais os browsers em buyers e você vai ganhando também volume nesse mercado decorrente das informações do slide passado. Aqui é uma outra coisa interessante. Fala um pouco de branding e, assim, no departamento de trade a gente tem por prioridade focar no fim do funil. Depois de todo o trabalho de branding, awareness, reconhecimento de marca, essa demanda que é gerada, esse desejo que é gerado no consumidor para ir atrás do produto ou do serviço, a gente acaba focando muito naquele momento. Se está disposto corretamente, como está a competição, se eu estou evidenciando as características principais do meu produto. Então, mas, por um outro lado, a gente não pode esquecer de que isso é diretamente influenciado pelo topo do funil, que seria aqui, no caso, ele está postulando que consideram até duas marcas somente. Então, eu não diria que isso é um dogma, e vai variar bastante de mercado para mercado, produto para produto, até mesmo porque a concorrência varia. Mas, para nós, óbvio, faz muito sentido, essa foi uma pesquisa do nosso mercado, faz muito sentido, e uma das coisas que a gente estava querendo mudar, inclusive é um paradigma, é o seguinte, olha, a gente está no trade, mas a gente tem que trabalhar um pouco de awareness também. Por quê? se a gente trabalha e fica martelando o tempo inteiro só na parte final, que é algo que todo mundo está fazendo, a gente vai, primeiro, a uma briga de gigantes. A gente está falando de marcas como a Samsung, a Asus, a Acer, a Lenovo, enfim, são grandes empresas consolidadas nesses mercados, e está todo mundo tentando fazer ações relativamente similares, certo? Então, isso, na verdade, gera um aumento de custo para todo mundo. Então, o que a gente pode tentar fazer, pensar um pouquinho no médio prazo? Isso, inclusive, é um insight do próprio Google, que estava muito alinhado com o que a gente pensava, e a gente já vinha fazendo, de certa maneira, que é pensar o seguinte, que tipo de ferramentas a gente pode gerar, e como que a gente pode utilizar o ponto de venda, o e-commerce, para poder estar divulgando a nossa marca. A gente quer gerar a intenção do consumidor em descobrir, descobrir produtos, às vezes a gente tem produtos fantásticos, mas a gente precisa fazer com que esse produto seja visto. A gente, a Lenovo em si é uma marca relativamente nova, do ponto de vista de conhecimento mesmo de marca, do consumidor, quando você faz um paralelo com outras marcas, claro, então a gente queria gerar esse tipo de efeito. E, após isso, você tem a questão da consideração, você fez a sua marca ser conhecida, você tornou ela pública, impactou as pessoas, mas elas precisam considerar de maneira relevante a aquisição do seu produto. E, por fim, óbvio, a venda. Então, assim, esse é um funil, o nosso foco, de fato, está na conversão, está no sell-out, mas a gente está querendo trabalhar também um pouco a parte de cima. E aí existem algumas soluções, a gente vai comentar depois. Aqui, na verdade, só a resposta do outro slide. Óbvio que se você aumenta o topo do funil, proporcionalmente ele vai sempre diminuindo, mas você, consequentemente, vai aumentar as outras camadas. Então, se você vai se matar naquela parte pequenininha do funil, vai ser uma guerra mais sangrenta. Mas se você consegue aumentar um pouco lá em cima, você vai ter, na verdade, uma margem maior para poder trabalhar e talvez até achar alguns espaços que não estejam tão saturados. Quem faz a cabeça gera resultados. Aqui, na verdade, é mesmo para poder ratificar, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, Estados Unidos, mas existe, na verdade, a gente acompanha bastante algumas tendências, principalmente falando de tendências ocidentais Estados Unidos. Então, assim, lá eles já investem bastante, falando de digital mesmo, então eles já investem bastante em branding, porque quando vem lá, a gente tem que fazer aquele report maravilhoso para poder colocar as métricas e o cara pergunta, tá bom, e quanto que vendeu nesse inventário aqui que você comprou? Quanto que vendeu nessa ferramenta que você contratou? Nem todas as ferramentas são ferramentas de performance, então, assim, às vezes você precisa ter, mas isso tem que ser muito bem fundamentado antes de tomar a ação, porque eu, quando eu comecei, inclusive, eu não vou citar agora nomes, mas quando eu comecei num projeto específico, havia uma necessidade muito grande de provar para alguns executivos o porquê de alguns resultados não terem sido bons. E eu fui lá ler o guideline, na verdade, do programa de investimento, e eu falei, olha, está dizendo aqui que isso não é para conversão. Importa que foi muito dinheiro, mas isso daqui, antes de você realizar, ele está falando, isso daqui é para você imprimir e todo mundo ver a sua marca, mas você não vai vender nada. E aí você está perguntando por que não vendeu. então, está explicado, está decidido. Agora, tem que alinhar, na verdade, muito as expectativas com a realidade, o que de fato você quer com isso. Aí tem uma pesquisa ali legal, falando que 92% dessa pesquisa é feita com executivos, eles queriam aumentar o reconhecimento da marca. aqui é na minha categoria, mas, assim, a importância do branding para as categorias. Então, é bem legal porque isso é feito com feedback de termos, chaves de pesquisa. Então, assim, você pode ver, inclusive, que em categorias como multifuncionais, existe, existe muito grande, uma aderência muito grande em relação às marcas. 66% das pessoas, quando vão fazer a pesquisa, associam a uma marca. Então, assim, é muito forte, mais do que os termos genéricos. Então, eu não compro só uma impressora, uma multifuncional, eu compro uma multifuncional X. Então, isso é importante para se trabalhar porque isso aí cria uma demanda espontânea muito grande. No nosso caso, é bem equilibrado, mas ainda é bastante relevante. E, por último, vem essa questão de quais são as principais fontes online utilizadas para o processo de compra de laptops. Então, isso eu posso, talvez, extrapolar para diversas outras áreas porque todo mundo que tem um e-commerce ou participa de uma equipe ou um departamento, quando você vai lá no Google Analytics e você vê a proveniência de acessos e tal, óbvio que o Google quer sempre vender o produto deles, isso faz parte, mas também é inegável que é uma ferramenta que é globalmente utilizada e tem as suas justificativas. Então, as pessoas vão, 80% vão em buscadores. Então, o meu próprio perfil de navegação, por exemplo, às vezes eu até sei o endereço que eu quero, mas eu tenho preguiça e eu digito no Google uma palavra mais sintetizada. Então, assim, existem as buscas diretas, pesquisas online em sites de varejistas, isso é um outro insight muito importante, até um artigo que recentemente eu li falava que esqueça displays, foque na busca, não por uma questão de visibilidade, mas por uma questão de a pessoa que está colocando um termo que faz sentido, ela tem um engajamento e uma propensão muito maior de estar interessada por aquilo, que vai ser o retorno da busca dela do que uma pessoa que meramente está sendo impactada, às vezes até em uma página genérica, por algum tipo de conteúdo. Então, assim, continuando, uma última informação é a questão, da mesma forma que o varejo online está despontâneo, a gente tem algumas pesquisas que demonstram que a loja física tem caído bastante às visitas, apesar de também ocorrer o fenômeno contrário, que seria o seguinte, você vai na loja física porque você tem a vontade de tocar, de ver aquele produto, mas você tem também muitas vezes a noção de que na internet é mais barato. Então, eu vou lá, vou alugar o vendedor, vou perguntar tudo o que eu quero, vou subir na moto, entendeu? Eu fiz isso, e eu vou ligar, vou fazer tudo, mas depois eu vou lá na internet se for mais barato e compro. No caso, óbvio, nem todos os produtos é possível se fazer isso, mas o nosso, por exemplo, é. Tá bom. Aqui agora eu vou contextualizar um pouco, eu vou fazer um paralelo sempre entre dois tópicos, falar um pouquinho o histórico do trade, na gestão de clientes offline, o varejo tradicional. Então, é um departamento, na verdade, que surgiu com a vocação voltada para isso. Pensa-se em trade, pensa-se muito em promotores, por exemplo, eu não tenho nenhum promotor. Então, a indústria alimentícia foi a pioneira, e a indústria farmacêutica, na verdade, aprimorou essa noção. Hoje existe uma tecnologia enorme e fala-se até a parte psicológica, a questão de neurociência, comportamento, de consumo. Mas a gente tenta trazer essa realidade agora para uma nova área. E eu até vou falar uma coisa, eu me surpreendi quando eu entrei nesse mundo, porque grandes, gigantes, empresas gigantes, eu chego no varejista e eles falam nossa, ninguém enche o saco como você enche. Ninguém pede tanta coisa, ninguém quer saber do nosso CRM. Aí eu falo mas como não? E tal cara que é gigante, não, ele nem tem um cara que faz isso. Aí eu pensei, nossa, se uma indústria de tecnologia trabalha nesse ramo, que tem seus principais e maiores clientes no comércio online, não tem um profissional assim, significa que ainda é algo relativamente verde. algumas pessoas não se atentaram. E a gente consegue ver sim a profissionalização ocorrendo, novas ferramentas surgindo, nossa, são muitos, muitos fornecedores, nem todos são possíveis de se implementar, mas tem muita oportunidade, tem muita coisa nova surgindo a todo momento. Então assim, a gente tem um pequeno paralelo com o ponto de venda. A gente tem parte de comunicação, prateleiras e comportamento de consumo, que é exatamente o mesmo que acontece na loja física, a gente tenta adequar para a loja online. Então, que tipo de, por exemplo, plano de mídia eu posso utilizar que faz sentido para que a minha marca seja vista dentro do e-commerce. Assim quando a gente faz antenas, assim quando a gente faz uma ponta de gôndola, assim quando a gente faz uma vitrine, coloca uma comunicação plotada na parede, enfim, o que eu posso fazer? A gente sabe que existem inventários que são negociados e estão ali para isso. E principalmente as prateleiras. As prateleiras no e-commerce servem também como uma grande vitrine. E o meu produto precisa estar acessível. A gente fez alguns estudos, eu fiz alguns estudos no início, eu tive que fazer antes de automatizar, a gente fez na mão no Excel, mas a gente contava a posição de produto por produto e depois a gente fazia algumas inferências no seguinte sentido. Existe algum tipo de relação com a posição desse produto, com a facilidade de acessar esse produto, com a venda dele? E assim, óbvio que a gente sabe que existe, mas o quanto? E era muito significativa em alguns casos. A gente teve casos de informação incorreta, o produto ficar completamente encalhado, a gente já teve casos de um produto estar fora do site, mas ele ter um inventário para venda. Então, assim, eu acredito que isso seja coisas naturais, mas tem todo um time por detrás disso atento para que essas coisas sejam always on, porque isso impacta muito nos resultados e falar de perder um, dois, três dias pode estragar a semana completamente e o prejuízo é grande. Então, esse é um trabalho um pouco chato, mas justifica muito. e principalmente comportamento de consumo. Quando a gente chega lá para poder negociar com aquele budget, nem sempre é quanto a gente gostaria, a gente precisa entender o seguinte, meu, como que o consumidor se comporta no teu site? O que você vende mais? E aí eu posso falar assim, a gente tem, por exemplo, vou citar três grandes varejistas, a Via Varejo, a B2W, a Magazine Luiza. são três caras muito fortes online. Eles têm perfis diferentes, completamente diferentes. E você vê, eu não sei se isso vem do modelo de gestão de cada um, mas eles se posicionam e se comunicam com o consumidor deles de maneira diferente. Apesar de terem muitas similaridades, tanto das ferramentas que eles lançam mão, quanto do próprio layout, você pode falar, mas eles se posicionam diferente, seja um produto mais premium aqui, um produto de preço ali, um vende mais conteúdo, outro vende mais experiência, outro vende mais estilo. Então, e essas coisas são sim compradas, a gente tem algumas informações incríveis em termos de resultado, para poder analisar comportamento, às vezes a gente fala, meu, isso não vai vender e vende, ou então alguma coisa que de fato não era para vender, está vendendo e vice-versa. Gestão de um comércio direto versus a gestão de portfólio, isso é completamente diferente. Quando você está gerindo, por exemplo, o meu site direto, quando o Chris está gerindo lá, ele está criando lead, ele está querendo aumentar a aderência, a taxa de conversão dele dentro do site, ele vai pensar em uma série de coisas e ferramentas que é de propriedade da empresa. ele tem a liberdade para poder mexer em tudo isso e implementar ou não o que for interessante. Quando você fala do varejista, você está falando de uma plataforma de outra pessoa. Então, assim, quem manda aqui não sou eu. Então, o que eu preciso provar para ele é que eu estou para poder colaborar. E não só tomar a venda do meu concorrente lá dentro, mas agregar algum valor, agregar alguma coisa que traga o cliente de fora ou que o cliente que seja navegando do site dele compre no site dele por causa das iniciativas e dos produtos da marca. Então, assim, coisas básicas que têm que estar sempre alinhadas. Acesso à informação. Isso tem que estar fácil. E o produto tem que ir nos filtros, tanto os filtros laterais quanto os filtros de ordenação, eles precisam estar corretos, eles precisam fazer sentido. A gente já verificou, sim, que o fluxo é monstruoso e a gente já verificou que quando está em desacordo existe perda. Às vezes, até um erro deles mesmo que não tem como mudar, mas se você tem lá Celeron, Dual Core e Celeron, aí você coloca um em cada filtro, só que uma categoria tem muitos produtos, a outra tem pouco, quando o cliente vai clicar no Celeron, ele não quer perder tempo, ele clica logo no que tem mais produtos para ele comparar mais. Então, às vezes, o outro produto é muito melhor, mas ele cai no ostracismo. Então, isso é incrível. Não dá para pegar tudo, mas a gente tem algumas ferramentas e a gente tenta, na verdade, sempre cruzar os dados para poder ir no detalhe só naquilo que, de fato, tem algum problema. Outra coisa importante é o formato de mídia. Então, assim, como eu estava falando, eu prefiro muito comprar a busca dentro do site do varejista do que o display. Então, o display é muito caro e dá menos resultado. Então, para mim, é uma opção relativamente fácil, apesar de que nem todos, nem todos os varejistas vendem esse espaço ou por falta mesmo de... Por falta mesmo... Na verdade, eu não sei te dizer o porquê que nem todos vendem. E eu prefiro também manter isso dentro da minha imaginação. Interesses do varejista como a nossa marca pode auxiliar a atingi-los. Então, assim, não é bonitinho, é de verdade mesmo, a gente acredita que não existe inimigo, independente da barganha, ela pode ser muito forte, dos grandes varejistas com a indústria, mas, assim, o meu trabalho é um trabalho posterior, então, é um trabalho de muita sinergia. A gente tem que chegar tanto que o relacionamento que a gente tem com todos eles é muito bom, e, no fim, a gente precisa atingir os resultados juntos. A gente fala muito em volume e margem. Então, assim, essa negociação comercial, ela ocorre um pouco em conjunto com o meu trabalho, até mesmo porque a gente trabalha lá, a gente tem um time de inteligência, que ele é um time para a América Latina inteira, e a gente trabalha muito em conjunto para poder tomar essas decisões. Ontem mesmo, na verdade, falando do forecast do próximo quarter, a gente estava discutindo alguns modelos e eu falei, olha, a análise que eu tenho aqui com os dados do GFK, o tamanho desse mercado e os nossos concorrentes, se for para entrar, tem que ser assim. Você quer? Se você quer, tudo bem, o volume é esse, não adianta você achar que vai ter mais volume, é isso daqui. O mapa de competição está aqui. E ele vai tomar, óbvio, a decisão pautada nesses dados que a gente coleta. Então, assim, é um trabalho dele, fechar o volume e a margem, mas isso vai impactar diretamente no meu trabalho. Por quê? Se eu der, mesmo que eu dê grana, mesmo que eu faça um excelente plano, mas esse item ou não tiver volume para o cara atingir a meta dele, ou ele tiver uma margem ruim, ele obviamente vai privilegiar quem dá uma proporção de volume e margem maior. E aí não adianta. Sem experiência própria, você pode investir um caminhão de dinheiro e não vai performar o produto, porque os interesses têm que estar muito bem alinhados. parte de conteúdo e acessibilidade. Então, assim, eu levo algumas soluções, soluções para eles. Às vezes a gente chega, olha, tem essa, essa, essa ferramenta, a gente acha ela excelente, a gente promove reuniões com os departamentos em questão. A gente fala, acho que para vocês seria formidável, vocês podem monetizar aqui ou vocês podem, na verdade, melhorar a gestão de conteúdo. Algumas vezes até a própria indústria que banca a integração dessas ferramentas no varejo. Óbvio, porque a gente vê uma vantagem nisso e o custo-benefício é interessante. E aí aqui tem uma parte muito legal que é a parte de demanda. Então, assim, a gente faz as nossas campanhas, certo? São campanhas que geralmente visam a construção, óbvio, no médio e longo prazo. Isso tem que ser 360, mas o resultado que a gente precisa comprovar é no curto prazo. Então, assim, meu, você gastou tanto, fez tal coisa, quanto que você vendeu? E isso, assim, isso é muito pragmático. Roy é uma palavra de lei. Porém, a gente surfa muito nessa questão do branding, quando ele é bem sucedido. Então, assim, se é uma marca forte, tem um desejo forte, muitas etapas do que a gente tem que fazer já foram feitas lá atrás e estão consolidadas na cabeça do consumidor. Então, assim, inclusive campanhas nossas, a gente já conseguiu evidenciar em alguma proporção isso. O cara chega lá, já sabe o que ele quer, ele já sabe quais são os features, ele quer aquele produto e ele viu alguma ação ou alguma coisa lá fora, às vezes, inovadora, e ele já foi seduzido, e já está ali para, de fato, consolidar a compra. Esse foi um slide interessante falando sobre Black Friday. Black Friday, ano passado, foi muito bom, foi muito bom, muito bem organizado, inclusive, também, pela nossa parte. A gente bateu alguns recordes e, apesar dessa notícia estar falando que ele foi abaixo da expectativa, ainda assim, o que foi realizado foi um recorde em termos de Black Friday. É algo que já pegou, estava falando de varejo, é o nosso dia D no ano, muito mais do que o Natal. Então, assim, é o período de vendas, o maior pico de vendas do ano, e a gente sabe que é bastante concorrido e a guerra também é grande. As margens se apertam e, principalmente, isso acaba gerando uma ressaca para um pouco depois do Black Friday. então, os preços tendem a continuar um pouco melhores depois e depois eles vão se adequando de uma maneira mais lenta. Em termos de volume, isso é bom, já em termos de rentabilidade, margem, eu diria que talvez nem tanto, para todos. Aqui tem algumas ferramentas, então, na prática. Aqueles primeiros slides que foi uma apresentação dessa ferramenta aqui do Google, na verdade, ela se constitui no seguinte, o Google tem diversos formatos de mídia que você pode, obviamente, comprar, a gente compra, direto, toda a indústria compra, direto, e o varejista também. Então, assim, tratando-se de e-commerce, todo mundo usa o Google, ponto final. Só que, como que eu, dentro do meu investimento e do meu budget alocado para cada cliente, como que eu consigo investir nessa ferramenta que é uma ferramenta tão utilizada e é uma ferramenta de performance? Porque a melhor coisa do mundo que tem é você dizer que investiu cinco reais em tal produto com uma fotinho lá e quando que ele vendeu. Isso é muito interessante, não só em termos de execução, como em termos de comprovação. Você saber exatamente onde você investiu e o que você vendeu. E depois analisar resultado para poder falar, olha, tudo bem, essa plataforma é muito bonitinha, tem os dashboards, todos os relatórios são ótimos, mas eu vendia dez, continuo vendendo dez. Eu tinha que vender doze, treze. Então, assim, isso, óbvio, em última instância também vai ser analisado. Mas, enfim, existe esse plano deles, é um plano bem ambicioso, eu diria, vanguardista, que é integrar a indústria, o fabricante, o varejista de forma que a gente consiga investir de maneira cooperada. Então, é algo interessante para nós, é muito novo, a gente está meio que em fase de testes com algumas pessoas, mas eu acredito que seja promissor, talvez alguns ajustes ainda, mas a gente pretende testar e avaliar essa ferramenta, ferramenta muito interessante. e a questão, é uma outra ferramenta muito legal, é uma ferramenta nova que é para nós, é a questão da gestão da marca, essa questão do awareness dentro do e-commerce, como que eu consigo monitorar e ver a minha presença de marca dentro dos e-commerces. Esse é um parceiro, chama Brandville, até, é muito bacana, eles não têm um escritório aqui no Brasil, então, o cara que está vendendo isso para nós é da Inglaterra, mas ele já tem um contato com os varejistas bem avançado e, principalmente, qual que é o melhor? A grande barreira quando se fala de alguma ferramenta no varejista é a parte de integração, a parte técnica, porque aí vai influenciar uma série de coisas, tem a questão das políticas de privacidade deles, a questão de acesso à informação e, assim, como são conteúdos públicos, a gente consegue, na verdade, compilar todas essas informações, desde os inventários nos quais você apareceu e ofertas, até a questão da prateleira, a posição, e ele cruza isso com o histórico de preços, ele vai cruzar isso com um outro módulo de auditoria de conteúdo, que é super interessante, e a ideia é automatizar tudo isso, porque é tudo ainda muito manual. E eu lembro que uma vez eu falei com um gestor meu, o Márcio, eu falei assim, nossa, cara, é tudo tão manual, isso devia ser mais automatizado, por que uma coisa tão tecnológica, tem tanta gente fazendo trabalhos tão... Ele falou, está vendo? Aí que você se engana. Quando você for lá no escritório de tal varejista enorme, você vai ver o quanto de gente que tem fazendo tanto trabalho manual. Então, assim, de fato, é verdade, aprendizado, e assim, eu vejo isso hoje, mas a gente tenta à medida do possível ir automatizando, principalmente, a coleta de informações, a gente tenta, o máximo possível, estar analisando informações, e não estar coletando elas, ou alocando alguma mão de obra para ficar coletando. Então, assim, uma outra coisa que a gente testou há um bom tempo, e a gente testou na mão, foi essa gestão de prateleiras, que eu já comentei. Então, assim, hoje a gente desenvolveu um produto completamente customizado, com um fornecedor, acabou que ficou tão interessante que o fornecedor não cobrou o setup, porque ele vai usar isso como um produto para outras empresas, e a gente está em fase final de implementação, mas a gente quer ter certeza de que o nosso produto, fazendo um paralelo, não está lá no estoquezinho do fundo, mas ele está lá no mobiliário bonito para todo mundo ver, no caso, na internet. Mapa de competição, acho que é o que a gente já passou, a gente tem uma ferramenta que faz isso muito boa, existem várias no mercado, na verdade, são robôs de monitoramento de preço e disponibilidade de estoque, que eles vão cruzar informações entre marcas, pistas de preço, e aí vai fazer um posicionamento num eixo para você entender se faz sentido onde você está, porque não adianta gastar um caminhão de dinheiro, fazer uma campanha linda, e no fim, você vai levar o cara e além de um page lá, vai ter um produto extremamente caro, fora de mercado completamente. Então, assim, o preço, a gente tenta fugir muito desse lance do preço, isso não é tudo, mas se você estiver vendendo um quilo de ouro a um real, eu te garanto que não importa o expositor, não importa nada, você vai vender. Mas, assim, a gente quer fugir um pouco disso, mas a gente não quer ser amador, a gente não quer deixar uma coisa fora de mercado. Isso, de fato, essas distorções, às vezes, acontecem. O mercado muito rápido, com players muito fortes, então, ele, às vezes, muda de uma semana para outra e não faz sentido nenhum. A auditoria de conteúdo é algo muito legal. Eu tenho alguns fornecedores que a gente conversa, tem uma empresa, inclusive, muito legal. Eu gosto de citar, assim, porque quando eu falo em uma empresa, na verdade, foi um processo tão grande, tão burocrático, principalmente lá, é uma burocracia tão grande para se escolher um fornecedor que, para escolher um cara, ele, geralmente, é muito bom. Então, tem todo um processo dissociado do meu departamento, de seleção e de compra para a contratação desse cara e, depois, para chegar para mim uma triagem para eu ainda ter que passar uma série de processos e a palavra final praticamente não é minha. Então, os caras, geralmente, são bons. E... Essa empresa foi comprada, acho que pela Nelgrid, é Letty. E eles me apresentaram, assim, a gente tinha outras empresas globais, tipo a Flix Media, empresa bem grande, inclusive, na Europa, está com todos os países lá, ela presta serviço para eles, e eles ofereceram um produto muito legal, mas a gente tinha uma certa barreira de, justamente, ter alguém no Brasil. Os caras estão na Inglaterra, de novo, e, assim, a gente até sugeriu marcar reuniões, tentar fazer, porque fazia sentido para nós, a gente queria sindicalizar o nosso conteúdo. Bastante varejista já usa isso, então, para mim, quando eu tenho uma mudança, já foi de uma letra, a gente já teve uma mudança de uma letra, a gente mudou no supply a especificação de um produto que mudava uma letrazinha, e eu tinha que substituir todos os materiais em todos os varejistas. Então, assim, se eu tenho um conteúdo sindicalizado, o que é isso? Uma plataforma onde eu vou alterar o modelo do conteúdo que eu tenho e ele vai ser espelhado em todos os varejistas que estiverem com o sistema integrado. Então, assim, a economia de tempo e desgaste que eu tenho de comunicação é enorme, porque, às vezes, pode demorar uma, duas semanas para fazer uma alteração relativamente simples, porque tem uma fila de demanda para esse cliente, ele tem outras prioridades, às vezes, ou até mesmo existe uma falha de comunicação. Então, se a gente consegue automatizar, excelente. A gente tenta o máximo possível. E, principalmente, fazer auditoria. Eu já tive o caso de ter um notebook que, na verdade, tinha 8 gigas de memória e um outro notebook e ele estava sendo vendido como 4 gigas. Foi um erro de digitação em alguém no cadastro. E aí a gente vai olhar os resultados e não vende. Mas o preço está ótimo. Como que não vende, meu? Aí você vai olhar e ninguém vai comprar um notebook de 4 gigas por aquele preço. A partir do momento que a gente retificou a informação, voou. fazer essa auditoria, pensa, um portfólio de 20, 25 produtos, só um exemplo. Sei lá, vão colocar só 10 farejistas. Então, você não trabalha com todos, em todos, então, digamos que você tem aí 180, 200 páginas para você verificar. E isso é muito dinâmico. Às vezes, acontece sim de um produto estar certo e ficar errado. Deus sabe por quê, mas acontece. Então, assim, como que você vai? Você vai deslocar, você vai alocar toda uma equipe para fazer esse trabalho mecânico? Não. Uma ferramenta faz sentido, que num clique em alguns minutos ela vai te dar todo um feedback se os campos que estão lá estão de acordo com os campos que você designou. Uma coisa importante, aqui são só algumas ferramentas, a gente está sempre vendo N outras, essas são ferramentas bem voltadas para trade. Sei que existem a parte de ferramentas de geração de lead, ferramentas de CRM, meio marketing, tem milhões de ferramentas, mas aqui falando da indústria e do trade, essas são algumas, existem outras, mas hoje um dos grandes obstáculos é o seu benefício. Eu tenho uma equipe reduzida, se eu for falar dos meus amigos do tradicional, com os promotores da FAQ são as 80 pessoas, tirando os promotores ainda tem um back office grande, mas o back office na própria agência, então assim, tem muita gente para produzir conteúdo, fazer relatório, mas no meu caso sou eu e Deus e uma partezinha do back office que eu consigo utilizar para mim. E a gente tem um peso muito semelhante, então assim, preciso otimizar, eu vou conseguir usar todas essas ferramentas, talvez todas elas façam sentido, talvez todas elas sejam boas, mas eu tenho infraestrutura para fazer com que elas deem o retorno proposto, então assim, a gente de fato viu que a gente tem uma capacidade X de ir implementando as ferramentas e principalmente gerenciando elas, então não adianta, não adianta querer tudo, a gente priorizou, colocou o que é urgente e o que é mais importante para poder ir implementando aos poucos. Aqui é bem legal, essa é uma ferramenta que eu queria dar uma atenção especial, porque tratando-se do trade, do varejista, é uma das poucas ferramentas que você consegue de fato ter uma grande influência dentro do e-commerce. São as vitrines patrocinadas, deve ser, assim, ter alguma familiaridade com todo mundo, mas aqui, por exemplo, é um exemplo, desculpa, redundância, aqui, por exemplo, são os nossos computadores lá no Magazine Luiza. Essa é uma vitrine patrocinada, a ideia é que ela tenha uma aparência bem nativa, ou seja, que ela faça sentido com o layout do site, que ela se mescle com as sugestões orgânicas que eles deem e a gente possa promover nossos produtos. A gente sabe que quando você entra em uma homepage, que é uma das páginas de maior fluxo, você tem que, você tem uma extensão muito grande, então você pode dar scroll down por um bom tempo e, assim, ser impactado por muitos conteúdos, mas não necessariamente vai ser uma impactação relevante. Então, assim, se você entrou lá, você tem geralmente esses inventários aqui, que são inventários mais caros, de todo o varejista, é, tipo, muito, muito caro mesmo. E, ao mesmo tempo, você tem a vitrine de produto. Então, assim, isso aqui seria uma navegação de uma pessoa iniciante, então, que não navega muito aqui, então, ela vai ser impactada logo de imediato pela vitrine que você patrocinou. E isso tem um custo bem interessante, porque ele é feito num modelo de leilão e é dinâmico. Então, a depender do histórico de navegação da pessoa, ele vai alocar um produto ou outro que faça sentido, tanto o tiquete médio quanto categoria, enfim. E essas vitrines não se limitam só à homepage. É, eu falei isso. Aqui, você tem os resultados orgânicos. Os mais vendidos dessa semana, os mais desejados dessa semana e os mais vistos nessa semana. Então, assim, isso é um formato normal que o varejista já usa, é interessante, muitas vezes eles fazem o upsell e o crosssell, quando você está num produto, eles tentam te oferecer um produto mais caro e eles tentam também te oferecer produtos complementares. Então, meu, está comprando o Note, leva logo o mouse, o antivírus, um office, enfim, leva tudo que você puder levar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um espaço muito semelhante que, na verdade, eu coloco os meus produtos ali, em regiões nobres. E eu pago isso a partir de clique, não de impressão. Aqui é um resultado, ele não é um resultado desde o Black Friday até 17 de 4. E, assim, você vê, é uma mídia de performance, é um formato de performance, então, o que eu me atento mesmo é o ROI, que foi um ROI muito bom, a gente está falando aqui de quase 40, 27 mil de investimento, esse foi um teste, teve até o, enfim, esse budget não foi todo o meu, mas isso foi um teste e a gente teve um retorno aqui de um milhão, que vai dar o cálculo justamente lá dos 39. Olha, para mim, o cara está navegando lá, às vezes ele está pesquisando sim preço, e ele não achou, naturalmente, na prateleira o meu produto, mas, por causa da vitrine, o meu produto subiu e faz sentido para o que ele está vendo, e ele olha lá, pô, cara, esse computador aqui está na mesma configuração, tal, 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 mas é mais bonito. Eu não gosto, tipo, muitas vezes acontece de alguns produtos mais baratos serem cores exóticas, então, você tem lá aquele vermelho que foi encalhado lá no cara, ele está vendendo, está um preço bom, mas aí ele acha o meu produto, que é o prata, padrão, no mesmo preço, e está lá na vitrine, é muito cômodo, ele já clica ali, entendeu? E muitas vezes ocorre a conversão, mas óbvio que isso é um universo de números e de volume, né? Aqui, na verdade, são só alguns exemplos, né? Tipo, uma mídia que também é um macete muito grande, aqui a homepage, por exemplo, da Americanas, tem uma oferta aqui da Lenovo, então, assim, existe todo um trabalho por detrás disso, para que as nossas ofertas possam estar nesse espaço, que é um espaço negociado por diversos departamentos, então, assim, como eu falei antes, isso tem que fazer sentido para o varejista, então, ele não vai colocar o meu produto aqui se não for interessante para eles, em termos de volume, em termos de imagem, em termos de preço, então, assim, existe todo um trabalho do nosso time por detrás, para poder mostrar para eles que isso existe, tá? E aqui, por exemplo, eu coloquei, isso é um retarget, mas isso não é feito, no caso, por nós, então, assim, só para poder dar uma pequena diferença, então, assim, é o meu produto, tá? Eu estava navegando, óbvio, eu navego muito na prateleira da Lenovo, e ao sair, óbvio que eu fui impactado por esse produto, mas esse é um investimento que é um investimento feito pelo varejista, tá? Algumas vezes, até algumas cotas de planos de mídia, possa ser que entrem, tá? Esse tipo de investimento, principalmente nos contratos, o VPC, tudo, existe toda uma negociação que sustenta isso, né? Mas, assim, mas de autonomia mesmo, o que a gente tem são mais sobre esse inventário, não sobre essas outras ferramentas. Aqui são duas coisas importantes. Uma é o e-mail marketing, que é algo, assim, que é muito importante, não é tão acessível do ponto de vista de gestão de grade, isso tem uma autonomia muito grande do varejista, mas é uma ferramenta que funciona bastante, tá? Principalmente quando a gente usa ela de maneira segmentada. Então, assim, uma das outras coisas importantes, tratando-se de e-mail marketing, é o seguinte, quando eu invisto na minha vitrine patrocinada e ela me gera uma exposição maior, falando de investimento relevante, tá? Não aquele, o teste que eu mostrei pra vocês, mas eu gero uma exposição grande desse produto. A gente sabe que existe toda uma lógica orgânica dos e-commerces. Então, se eu estou promovendo o meu produto, seja porque ele é campeão de vendas, seja porque a minha marca é muito boa e todo mundo vai atrás dela, ou seja porque eu patrocinei bastante a vitrine dele também, então ele teve uma visibilidade enorme, teve muito clique e ele está lá entre os mais vendidos, ele está lá entre os mais relevantes. Então, assim, quando o próprio CRM do cliente vai disparar numa campanha, digamos, de abandono de carrinho, ele vai estar disparando lá um produto pra, poxa, você abandonou esse produto, por que você não compra ele? Todo mundo já deve ter sido impactado por esse tipo de e-mail. E aí, geralmente, eles podem oferecer um benefício, desconto ou não, certo? Facilidade de parcelamento, enfim, o cartão do varejista, mas sempre, nesse formato de campanha, vai ter lá os produtos sugeridos. E esses produtos sugeridos, eles são sugeridos em função desses critérios. Então, assim, é muito importante ver como um todo. É um gigante o tráfego, às vezes, atitudes muito pequenas, muito mais do que fazer um banner lindo, pagar uma grana enorme pra estar num espaço tido como nobre, eu posso falar, assim, com propriedade que algumas atitudes menores têm impactos muito maiores, algumas atitudes invisíveis têm impacto muito maior no resultado do que tudo isso que é bonito de mostrar. Então, inclusive, uma fonte de confiança, foi até um cara que me explicou, porque eles desenvolveram o algoritmo que fazia toda essa mecânica. Então, assim, tecnicamente, ele falou, não, é assim que funciona. Então, alterando aqui nessa engrenagem, você vai ter um resultado consequentemente. Estamos terminando. Aqui tem esse conceito aqui bem legal, o High Efficiency Channel. Então, assim, inicialmente, os e-commerces foram tidos como canais de eficiência por causa da natureza deles. Por quê? Eles têm uma abrangência enorme, muito maior do que o ponto de vista, o ponto de venda físico. Eles, geralmente, trabalham com margens menores por causa dos próprios custos fixos, e, enfim, e de todo o esforço que você tem dos próprios custos variáveis para a venda. E isso fez com que a indústria, durante um bom tempo, visse como um excelente canal de entrada. Porque vai dar uma abrangência, vai dar a cobertura que ela quer, vai conseguir fazer, ter uma elasticidade na margem, então, fazia mais sentido, principalmente na introdução de novas linhas. e aí vem essa questão de cooperar com os canais de venda. Então, assim, a gente tem que minimizar sempre os atritos, sendo que a gente faz isso basicamente sendo fé, tentando dar condições, guardando as devidas proporções, justas para todo mundo. Então, aqui é o que eu já falei também, a questão de entender o perfil de cada cliente, o que ele vende, o que esse cara vende. Então, assim, eu vou conseguir praticar um preço enorme, porque eu entendi como ele opera? Não. Mas eu vou conseguir, sim, ter um ganho, às vezes, até de posicionamento de preço, porque eu estou desenvolvendo um material, uma comunicação e comprando as ferramentas e mídias corretas para aquele cara. Porque, senão, se joga muita grana no lixo e, assim, o dinheiro, quando está trânsito de digital, ele, você pode jogar ele no ralo em uma velocidade muito grande. Negociação de volume e a relação com planos de mídia e investimento em ferramentas de performance. Também já acho que a gente já passou sobre isso. E, finalmente, a questão da inteligência. Então, assim, tudo isso, falando até do nosso time de inteligência, a gente tem a produção de informação e dados para tomada de decisões, não somente no e-commerce, não somente nos retailers. Assim, muitas vezes a gente tem pesquisas de campo, a gente tem as pesquisas formais de marketing, a gente tem a nossa própria força, os frontshops, os promotores, que também podem executar alguns tipos de pesquisa, mas, quando você tem ferramentas automatizadas e feedbacks reais na sua mão, a gente usa, principalmente, o nosso, direto, a gente usa os dados concretos, muito mais para poder gerar inteligência. Então, assim, hoje, eu tenho um interface muito grande com o time de inteligência, mas a gente gera dados para, diretrizes para a empresa inteira, para poder tomar decisões mesmo, de investimento, de atuação, alocação de mão de obra, enfim, o que faz sentido. Agora, tem que tomar um cuidado muito grande, porque, eu já vi algumas vezes, assim, as pessoas falam, não, mas é um número, isso é um dado concreto, e, assim, um número não tem margem para erro, e, às vezes, a gente sabe que tem, a gente vem com alguns números e as pessoas, às vezes, vêm assim, olha, essa ferramenta é incrível, você vendeu tanto aqui com esse bônus que eu te dei e você usou nela. Eu falo, meu, espera aí, a gente tem que fazer alguns descontos que são naturais, então, o cara pega, como que está setada essa ferramenta, digamos, comprei um inventário, o cara clicou e o cara está me dando um horizonte de duas semanas para atribuir a venda. Então, assim, será que é justo? Talvez seja, mas a gente tem que analisar. Mas será que é justo? Então, o cara clicou ali, ferrou, meu, vou ter que pagar esse cara de qualquer forma, principalmente se for um custo por aquisição. Então, assim, às vezes, existe um comportamento natural e essa venda é minha e eu estou, na verdade, gerando só um custo para essa venda porque a ferramenta não faz sentido. Mas dá para trazer uns números muito bonitinhos, um ROI enorme e te dizer, não, fui eu, pode investir comigo aqui porque é você que fez sentido, eu faço sentido. Mas, no fim das contas, o que vai me dizer vão ser os históricos de resultado e aí a gente tem que tomar cuidado, porque se eu estou em uma empresa que vai fazer uma campanha de 30 milhões de investimento, vai usar a mídia de massa e tudo, isso tem que alavancar de certa forma, tem um lançamento de produto, as vendas, então, assim, eu preciso tomar cuidado de associar o que está a causa e efeito. Então, isso também é algo perigoso. A gente já pegou, já ouvi uma situação de eu falar assim, olha, tudo bem, foi muito bem, mas, assim, não fui eu, dessa vez, não foi isso. Entendeu? E vice-versa. A capacidade de investimento é limitada, melhores práticas e escolhas, então, assim, a última coisa que eu queria comentar, as duas últimas coisas que são importantes, são esse lance de os pilares, é oferta e exposição. Então, é simples, se você tem algo bom, precisa ser visto, mas se você não tem algo bom, não gasta dinheiro para estar expondo isso, porque é jogar dinheiro fora e isso acontece muito em ambientes que eu julgava que eram impossíveis de acontecer, e eu falava, meu, impossível, isso é tão óbvio, como que alguém pode tomar uma atitude dessa, tipo, mas acontece, tá? Então, assim, é muita gente, às vezes, então, a comunicação não flui e isso é importante. Por fim, aqui tem a parte das mídias internas e as mídias externas. Então, tratando-se de varejista, a gente tem todo o inventário e todos os tipos de mídia que eles podem monetizar e são interessantes para nós e são interessantes para eles. Porém, essa precificação é uma precificação feita pelo varejista. Então, não necessariamente é uma precificação de mercado. E aí, cada indústria tem que avaliar se é interessante ou não investir naquele formato de mídia. eu particularmente invisto bastante quando faz sentido, mas, assim, a gente precisa ter um pequeno cuidado. E as mídias externas, que têm esse conflito porque é geralmente um fornecedor externo, então, não existe uma monetização por parte do seu parceiro. E, por fim, sempre os KPIs são vendas, retorno e se eu ganhei market share em house share dentro do meu canal. É isso. Obrigado. E aí,